Música Olá, eu sou a Glória da Glória Eventos. Esse projeto de unificada da Glória Eventos é um projeto já consolidado que nós iniciamos em 2011 de uma forma inovadora. A gente reuniu turmas com recursos menores para fazer grandes eventos. Música Música Para a gente é um prazer estar participando, fazendo isso com grande amor, uma satisfação enorme e querendo que essa festa seja perfeita do início ao fim. Hashtag Somos Glória. Música 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 Tchau Tchau Tchau